Agora vai um recado extremamente importante para você que está pensando em renovar os ambientes da sua casa, adquirir móveis novos para o seu dormitório, para a sua cozinha. Então pense na Selmar, uma empresa que tem aqui experiência de mais de 60 anos no mercado. Isso significa muito mais credibilidade para você, não é mesmo, Bia? Isso, Júlio. A Selmar é uma empresa, como tu falaste, já há 60 anos no mercado, com 97 lojas em todo o Brasil. É uma loja que, na realidade, tem um atendimento diferenciado e aquele cliente que retorna, aquele cliente que indica, que não é simplesmente um cliente novo de cada mês, sempre tem um retorno e isso é muito interessante. Existe uma rede de relacionamento em torno da Selmar, de pai para filho, vamos passando uma tradição, na verdade, de qualidade absoluta em móveis, mais de seis décadas de tradição no mercado. E também outro ponto a destacar é a formação profissional aqui dos funcionários, dos colaboradores da Selmar. Isso, a Selmar tem a Universidade Selmar, que é dentro da indústria, onde tem os cursos de montagem, os cursos dos projetistas, de gerência. Isso é muito legal porque dá todo o apoio a toda a equipe Selmar para ter um treinamento específico próprio da Selmar. Isso é um padrão de qualidade para você, então você vai ser um cliente muito bem atendido em cada etapa dos processos. Não só no atendimento, mas também no pós-venda, na montagem. Uma equipe exclusiva aqui da Selmar, que vai dar um suporte todo personalizado, assim também como os projetistas especializados, arquitetos, tudo isso e muito mais em qual endereço? É na rua Pedro Ivo, 732. E o telefone para contato? 3019-7888. Você realmente vai se apaixonar no belíssimo showroom aqui na Selmar.